Olá, tudo bem? Ontem você conheceu uma linda família de Santa Catarina, um lar cheio de amor, harmonia e com o propósito de fazer o bem. Hoje, bora pra Ipatinga, leste de Minas Gerais. A TV Evangelizar vai te apresentar a dona Chames, 102 anos. Ela adiou seu sonho durante uma vida inteira, mas não abriu mão dele. Filha de libaneses, 63 anos de casada, 10 filhos. Vamos saber tintim por tintim dessa história. E qual será o sonho dela? Mamãe é Itavirama, aqui da vizinha cidade de Itavirama. Itavirama, papai libanês, de Beirute. O que eu sei é que meu pai veio pra ser meu pai. Isso é a minha história, a minha honra, isso é a minha glória. Ninguém passava papai nas contas. Ele era muito esperto, ótimo negociante. Correto, amigo, caridoso. Papai foi um homem exemplar. Meu pai me deu uma educação muito aprimorada. Sabia falar o francês, o português, o espanhol eu me entendia. Não sabia, não sabia falar, não, mas eu entendi o espanhol. E me ensinou a dançar, me ensinou a recitar. Me ensinou também. Papai falava que era o joio do trigo. A parte boa da vida é a parte que você tem que conviver com ela. Então, eu tive uma infância muito feliz. A mamãe falava assim, cantava. A vida é uma poesia. Sempre ouvi minha mãe cantar. Vamos levando esta vida. Sem nada da vida levar. Eu sempre senti a vida assim, um espaço muito grande. Então, a gente não conhece. Temos sempre que conhecer mais. Fui madrinha de uns formandos, de curso superior, e me assentei perto de um senhor, já que eu me conhecia. E então, ele falou que era advogada. Então, eu comecei a florear a profissão. Eu dizia que era muito bonito, que era isso, que era aquilo. E que eu tinha vontade de ser advogada. Mas o meu marido não deixou. Ele falou, vai para a minha escola. Eu falei, não pode fazer vestibular. Eu, com 92 anos, fazer vestibular, não dá, não. Não tenho mais capacidade, não. Não, tem uma lei que inclui os velhos no estabelecimento superior. Eu vou revir essa lei, vou estudar e volto para convidar a senhora. E assim, eu me ingressei. Os meus colegas, o professor falou assim, vocês vão ter uma colega, mas uma colega de 92 anos. Mas ela tem idade, mas não tem um espírito de 92 anos, não. Vocês vão respeitá-la e ela também vai conviver com vocês. Ótimos colegas. Fui aprovada, fiz o curso de advocacia. Estava estudando até a prova, compreendia, mas não sabia reproduzir. Eu fiquei com raiva de mim mesmo, briguei comigo mesmo e enfartei. Fui para o hospital, fui medicada, fiquei lá uma semana. Quando voltei, meu filho falou, a senhora não vai estudar mais não. Então, para quê? A senhora precisa do diploma? Falei, não, é só saber. Não, não precisa saber, não. Só já sabe muito. Ela criou dez filhos, missão cumprida. Então, eu não fiz a prova do A.B. não. A advocacia, para mim, é a mais bonita da carreira. Porque o médico cuida dos doentes, professor da instrução e advogado, procura o amigo vencer. Ele advoga as causas más, mas ensina a conviver com as boas. Ele ensina a vencer a vida, o que é má. E a ocupar, a desfrutar daquilo que é bom. Então, eu acho a advocacia a mais bela das vocações. Eu falei, eu vou fazer a vara de família, eu quero fazer conciliação, quero ser advogada dos pobres, não quero remuneração, não. Eles não podem. E eu vou ter o prazer de fazer, né? E fiz duas conciliações. Soltei um criminoso acusado de matar o pai, provei que ele era inocente e fiz uma união de casal. Uns tempos depois, ela chegou, tocou companhia, eu fui atender. A senhora é a dona chama? Sou. A senhora está me conhecendo? Não estou me lembrando, não. Sou aquela mulher, que a senhora, que ela estava brigando com o marido, e a senhora provou que casou, um tem que suportar o outro, porque eu tenho defeito, ele também tem, eu tenho, todo mundo tem defeito. Então, um tem que aclimatar o defeito do outro. A senhora me ensinou a viver. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a senhora. Sabe o que eu trouxe para a senhora? O que você trouxe? Está muito bom, ótimo. O que foi? Ela enfia a mão na sacola tirou uma batata assada enrolada no jornal. Ele me deu uma batata assada. É o pagamento que eu posso trazer para o senhor. Açei com muito carinho. E é, está bom, a batata muito gostosa mesmo. A minha familiaridade com ele é tão grande que eu vejo o padre Manzotti elegante, bonito, conversando, pregando. Assim é que eu vejo o padre Manzotti como um amigo conhecido. eu acho que o rebanho é muito grande. E ele, na sua simplicidade, com a sua sabedoria, com a sua paciência, ele conduz esse rebanho que floreia, ensina, mostra, ele abre o caminho certo para a gente seguir. O padre Manzotti não é exemplo de vida, ele é professor. Ele é um professor. O padre Manzotti, eu tenho o senhor mais do que um padre, respeitoso como um padre, mas como um grande amigo. Eu não sei se eu considero filho, irmã ou filha. Só sei que admiro muito o nosso padre Manzotti. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto